Olá, queridos! Estamos no ar com mais um Conversa Pública. Como sempre, eu começo agradecendo a sua presença, participação conosco, envio de temas, sugestões de assuntos que você gosta que a gente fale aqui. Quando você manda um tema, a gente vai buscar um especialista, vai entender o que você quer conhecer e trazer de volta, porque são sempre assuntos que são relevantes para o nosso dia a dia e podem fazer muita diferença. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia aqui na Rede Boas Novas, de televisão, também na Rádio Boas Novas, que, embora fique ali em Cabo Frio, ela está nos melhores aplicativos de rádio aí, no seu celular. Portanto, está com você em qualquer lugar do planeta. Hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, porque atualmente fala-se muito em sustentabilidade, fala-se muito em meio ambiente. E, com a proposta de incentivar a preservação do patrimônio hídrico e o protagonismo de crianças e jovens na construção de um futuro mais sustentável, a organização Planeta.com e a Águas do Rio abrem as inscrições para o prêmio reconhecimento, melhores práticas. Esse é o meu rio. Esse rio é meu, na verdade, é esse o slogan. E a gente hoje vai conhecer esse projeto. Nossa convidada é, portanto, a professora, jornalista e escritora Silvana Gontijo. Ela que é presidente do Planeta.com, instituição responsável pelo prêmio. Professora Silvana, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, presença e participação conosco. Eu que agradeço a você e ao pessoal da Boas Novas. É um prazer e uma honra estar aqui falando para vocês, e aos seus ouvintes. E o que a gente puder esclarecer sobre o prêmio, convidar os professores, estou aqui para isso. Maravilha, maravilha. E a gente quer começar exatamente por aí. O que é esse prêmio, professora? O que ele representa? Qual o objetivo dele? Então, o prêmio é o reconhecimento das melhores práticas de professoras e gestores das 1.558 escolas do município do Rio de Janeiro que aderiram ao programa Esse Rio é Meu, um programa que articula a recuperação e preservação do rio com o currículo e com as competências da BMCC e que, portanto, as escolas vêm fazendo um trabalho magnífico. Várias escolas de diferentes segmentos estão atuando e recuperando rios no município do Rio de Janeiro. Imagine que são 267 rios e correntes. É um volume grande de trabalho que a gente publica na revista.com, que é a nossa revista, sempre a palavra ponta, por exemplo. E essa revista dá visibilidade aos professores e aos estudantes que, lá na ponta, estão exatamente desenvolvendo ações em prol da recuperação do seu rio, do rio mais próximo à história. Isso vem sendo feito há dois anos, com milhares de resultados incríveis. Se quem quiser conhecer, basta entrar na revista ou na plataforma esseriomeu.org, onde pode-se ver todo o trabalho que vem sendo feito no Rio de Janeiro, em Itabira, Minas Gerais. Mas a gente começa a premiação pelo município do Rio de Janeiro, convidando todos os professores dessas 1.558 escolas para concorrerem ao prêmio. O prêmio e a premiação vai se dar em dezembro, dia 4, e até lá os professores estão abertos na nossa plataforma, esseriomeu.org. Maravilha! É um projeto importantíssimo, uma premiação completamente estimulante, especialmente num tempo em que a gente está vendo que a água vem se tornando uma raridade no planeta. Mananciais, como na Amazônia, secando rios com secas monstruosas. A gente vê mesmo, no resto do Brasil, águas muito poluídas, rios muito poluídos. Então, ter uma preocupação em cuidar da água é uma motivação muito, muito... E é imprescindível para a nossa sobrevivência, não é mesmo? Claro, claro. Sem água a gente não vive. Aliás, nós mesmos somos grande parte água. Exatamente. Você falou uma coisa sinceríssima, exatamente. E só sobrevivemos com água. Com água, exatamente. Professora, como é que esse prêmio se desenvolve? Você colocou, ele é voltado para professores que envolvem os alunos também, as escolas podem participar. Como que é a metodologia de realização desse prêmio? O prêmio tem lá um regulamento disponível, mas ele basicamente é atribuído a programas que trazem os seguintes critérios de valor. A gente trabalha, no ESGMEU, com uma metodologia que se chama educação com e por meio de causas. É uma metodologia própria da nossa instituição, do Planeta.com. E a gente trabalha... Então, para esse prêmio, a gente colocou alguns critérios como relevantes. A criatividade, obviamente, a inovação. O Planeta.com é uma instituição cuja missão é desenvolver soluções inovadoras para a educação pública brasileira. O programa ESGMEU é uma das inovações. Então, a criatividade, a inovação, a capacidade de articular os diferentes componentes curriculares, portanto, ser interdisciplinar, produzir impactos no território, a competência revelada pelos professores e gestores para a mobilização da comunidade, do entorno, que a gente chama de ativação do território, e, obviamente, o critério do impacto produzido. Então, esses são os critérios básicos para premiação. Além disso, a gente entende... O Rio de Janeiro é dividido por CRES, Coordenações Regionais de Educação. São 11 CRES. Então, tem um prêmio atribuído a cada CRES também. E a gente vai, no final, selecionar, premiar as 100 melhores práticas e selecionar as duas melhores práticas e as mais relevantes por CRES. Essa ideia é muito importante que a gente fale, que o Planeta.com enxerga que a grande relevância do programa, você abriu falando disso, o protagonismo infantil-juvenil e também o protagonismo dos professores como lideranças capazes de ativar os seus territórios, de engajar famílias e o entorno nessa mesma causa. E de trazer... A gente sabe que para que esse rio seja recuperado, é um fundamental, imprescindível, uma mudança de cultura no território. É que todo mundo pare de jogar lixo no rio, que não aceite a poluição do rio, que queira manter, fazer replantio e preservar as espécies vegetais plantadas. E vive uma série de coisas que a gente só consegue realmente operar uma transformação e recuperar mesmo o rio se toda a comunidade está envolvido. Então, a gente tem uma ação muito forte de comunicação. Planeta.com joga luz sobre quem está fazendo na conta. Vira e mexe, as pessoas querem que eu dê uma entrevista exclusiva, para os jornais principalmente. E eu sempre peço para que a minha fala seja uma rasta, mas que, na verdade, possam ir até o lugar onde as escolas estão trabalhando e mostrar esse trabalho. Então, a gente tira da invisibilidade quem está lá na ponta, produzindo o resultado final, que é a recuperação do rio. Então, a gente, esse ano, vai entregar alguns rios totalmente recuperados no Rio de Janeiro. Um deles é o Rio Carioca, o Rio da Fundação da Cidade, que está recuperado de cima a baixo. E a gente tem se encantado, eu acho que é uma coisa importante de dizer, que é a capacidade das escolas de se articularem entre elas, que, numa mesma bacia, muitas vezes tem cinco, seis, dez, quinze escolas que estão na mesma bacia hidrográfica. Então, quanto mais elas se juntam num grande movimento, mais relevante é esse impacto. A gente tem uma percepção clara, muitos de nós temos, e talvez isso precise se expandir, que juntos a gente faz muito mais. Então, quando você diz que escolas se juntam para, às vezes, cuidar de um mesmo rio, certamente esse resultado pode ser muito, muito ampliado, porque todos participam. É isso, queridos. Olha só, estou conversando aí com a professora Silvana Gotijo, ela que é também jornalista e escritora, e é presidente do Planeta.com, que é a instituição responsável pelo esse prêmio que a gente está falando hoje, que é o reconhecimento das melhores práticas do programa Esse Rio é Meu. A gente está falando aqui de algo que, como ela falou, está mais localizado também no Rio de Janeiro, se estendendo a Minas Gerais, mas é importante a gente falar, porque pode ser um excelente exemplo para você, para a sua escola, para você, prefeito, que está se elegendo agora e tal, para pegar essa ideia e começar a trabalhar aí, na sua cidade, um projeto semelhante, porque cuidar dos nossos rios, cuidar das nossas águas é fundamental. Professor, achei interessante você estar colocando, porque a gente fala de uma coisa voltada e mobilizando professores, mobilizando estudantes, crianças, jovens etc., mas é um projeto que envolve também a comunidade, sem a qual nada vai acontecer, porque é isso que vai dar continuidade ou materialidade mesmo aos rios continuarem fluindo, limpos e saudáveis, não é mesmo? Isso mesmo, exatamente. Essa peculiaridade a gente chama de escola para além dos seus núcleos, faz parte mesmo da iniciativa a ideia desse engajamento, de trazer a comunidade e, portanto, nas nossas capacitações, a gente forma professores e gestores para serem líderes, para serem líderes de um processo de ativação de território e, portanto, para serem também mantenedores de uma ideia para que ela palpite ali sempre. A gente também faz um trabalho de identificar quais são os órgãos públicos envolvidos na ação de recuperação de um rio. Tanto na nossa plataforma, tem lá uma barra dizendo a quem procurar em caso de. E eu achei interessante você falar com os prefeitos, porque, exatamente, tudo começa com um termo de cooperação com os municípios. o Planeta.com não recebe dinheiro público, a instituição é totalmente financiada pela iniciativa privada e esse projeto chega nos municípios sem usar recursos do orçamento do município. Então, obviamente, que aos prefeitos, até agora, não apareceu em nenhum momento algum prefeito que não quisesse, porque é uma ação educativa, uma ação ambiental, uma parceria, geralmente, entre as duas secretarias, de Educação e do Ambiente, e que traz benefícios para o contexto do município, além de gerar muita visibilidade para o que está se passando ali. Uma excelente plataforma eleitoreira, não é? Inclusive. Agora a gente só tem quem está no segundo turno, mas, no momento, a gente já estava sendo procurado por vários municípios, inclusive 12 municípios cujos reis drenam para o Paísio de Guanabara, mas a gente estava aguardando essa definição das eleições para avançar com essa ação dentro das prefeituras. Mas a gente já tem alguns que estão já eleitos e, portanto, a gente já vai começar agora esse trabalho em outros municípios. E aí a gente deve chegar perto de onde vocês estão também. Perfeito. Professora, esse com certeza não é, não é mesmo, o primeiro ano desse trabalho de vocês. Fala um pouquinho para a gente há quanto tempo esse movimento já existe e quais são alguns resultados de sucesso que vocês já poderiam apontar. Então, como eu te falo, a gente tem essa metodologia da educação por meio de causas. A nossa revista é um instrumento de pesquisa. Nós pesquisamos com 4 mil professores quais eram as causas que mais inspiravam seus alunos. disparado ambiental e dentro desse recorte é a questão da água. E o que a gente fez como toda a inovação do Planeta.com, a gente testa para ver se funciona. Então, testamos, monitoramos e avaliamos com a primeira iniciativa que foi no Rio Carioca com 27 escolas. O sucesso foi tão grande que em um ano e seis meses a parte visível do Rio estava limpa. As escolas fizeram todo um trabalho de planejamento interdisciplinar com resultados na leitura, escrita, matemática, enfim, em vários componentes curriculares. Nós, então, olhamos para isso, sistematizamos e começamos a pensar em escalar o programa. Fomos à Prefeitura do Rio e, desde 2020, a gente propôs que fosse feito um trabalho com as escolas do município do Rio de Janeiro. Eles nos deram, inicialmente, 18 escolas, foi muito exitoso. Passamos para 178 escolas em 2022. Em 2023, a gente passou para 773 escolas. E, em 2024, nós estamos trabalhando com 1.558 escolas, em todas as escolas da rede pública do município do Rio de Janeiro. Nós temos 100% de adesão das escolas. É um caso muito raro. Verdade. de um número grande de escolas como esse em que todas elas aderirem ao programa. A gente tem, inclusive, falas do próprio secretário que raramente acontece isso. E a gente está tendo muitos... Você está me falando, me pergunta, quais são os resultados? Então, a gente pode dizer que a gente tem uma produção de texto e de leitura e um aumento da leitura muito grande, um trabalho muito grande de articulação com a ciência e com a história, porque o rio é a história do território, ele é um recurso para isso. E a gente fala muito para o professor olhar para o Rio e perguntar o que tem de matemática aqui, o que tem de geografia, o que tem de história, o que tem de ciência, o que tem de língua portuguesa. E aí a gente tem êxitos como a descoberta dos escritores que escreveram sobre cada rio. Isso está virando um outro programa que a gente está chamando de os rios literários, que vão gerar um itinerário de turismo cultural para que as pessoas conheçam aquele rio a partir de quem escreveu sobre ele e em que página de qual livro através de que artou. A gente tem vários rios que a gente está entregando totalmente recuperados, são sete. Isso também não é trivial em pensar de um rio recuperado de cima a baixo, de jeito nenhum. E a gente está falando de até, acreditamos e foi nos dito pela própria secretaria, da relevância do SRI é meu para o IDR, que é um indicador externo muito importante. Então, acho que a gente tem inúmeros êxitos para te falar, mas são tantos que não vai caber em 24 minutos. com certeza, com certeza. Mas eu queria fazer aqui um destaque que eu acho da maior importância, porque a gente ouve muito dos alunos essa questão dos alunos e também de outras pessoas, dessa falta de conexão com o que se aprende na escola e com o que se pratica na vida real. Parece que há uma desconexão. Então, quando a gente ouve sobre iniciativas, trabalhos como estes, que vocês estão realizando, eu particularmente acho extraordinário, porque conecta a escola com a vida. A gente está vendo que a matemática não é uma coisa de sala de aula, não é aquele monte de número chato, mas que ele se aplica na vida, que a ciência, tudo tem a interligação. E, quando a gente consegue perceber isso no mundo em que a gente habita, eu acho que realmente faz toda a diferença. É isso aí, queridos, falando sobre um tema maravilhoso aqui, hoje, que conecta a vida escolar, a nossa vida real, e isso é muito, muito, muito precioso. Converso aqui com a professora Silvana Gotijo, que além de professora, jornalista, escritora, e também é presidente do Planeta.com, instituição responsável por esse prêmio maravilhoso que traz o reconhecimento de práticas, de boas práticas, nesse programa Esse Rio é Meu. Professora, já que a gente está falando de um prêmio, o que as pessoas ganham, além de todos os benefícios que a senhora já comentou até aqui, o que as pessoas ganham? O que as escolas? Quem é que ganha o quê? Muito bem. Os projetos escolhidos como os de melhor resultado e também mais inovadores vão ganhar essa coleção, primeiro de livros, que as escolas têm me pedido os livros impressos. Eu escrevi esses seis livros que são inspirados nas aventuras das crianças que nos ajudaram a recuperar o Rio Carioca. E essa turma do Planeta é usada como objeto de ensino e aprendizagem, eu sei, de os direitos, mas eles recebem tudo isso digitalmente pela plataforma Esse Rio é Meu. Então, uma coisa muito demandada é essa coleção de livros. Outra coisa que eles vão ganhar é um device digital, um tablet, e eles vão também ganhar, as escolas vão ganhar projetor para salas de projeção. E tem uma outra coisa que é um troféu que eles recebem. O que nós estamos fazendo agora é entendendo também com algumas crenças quais são as vulnerabilidades que eles têm e quais outras questões a gente pode trazer. Mas isso não está previsto ainda na premiação oficial. Essa premiação já foi divulgada assim, mas a gente já está agora olhando para 2025 com outras questões que são pedidos das três e das escolas para que a gente, quando tiver a próxima edição, já contemple essas demandas. Bacana, não é? Bacana porque olha para a individualidade, isso a gente pode chamar de individualidade grupal, para a peculiaridade de cada grupo e buscando poder atender isso de uma forma mais efetiva. efetiva, muito bem. Parabéns, professora, parabéns pela iniciativa, realmente é um trabalho super, super interessante. Quem avalia tudo isso, professora? Tem uma comissão. Tem uma comissão integrada por algumas pessoas de pedagogia do planeta.com, alguns integrantes também dentro da pedagogia que atende Águas do Rio, da secretaria e quatro notáveis. E aí essas pessoas avaliam todo o trabalho que é realizado. Avaliam a partir desses critérios, porque o próprio formulário já pede para ser preenchido pelos critérios. As perguntas já levam a isso, o que facilita a análise, por exemplo. Imagina a quantidade que já está chegando, a gente já está com uma quantidade de respostas bastante alta, que tem uma semana de lançamento do prêmio. E ele ainda fica até dezembro, as inscrições. Então, a gente tem que ter um formulário também que nos ajude a direcionar o olhar do analista para as questões colocadas como os critérios de seleção. Perfeito. Você falou que todas as escolas aqui do Rio já estão participando, tem um número super relevante, mas como faz para participar? E quem pode participar? Só as escolas municipais, por enquanto. Embora a gente já esteja com vários pedidos de escolas privadas que querem entrar. E, para o ano que vem, a gente está ampliando o escopo do programa. A gente está começando a desenvolver todos os conteúdos e todos os componentes curriculares para o ensino médio. Então, a gente vai, na verdade, abranger todos os estudantes da educação básica de um território. A gente está falando de educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, EJA e ensino médio a partir de 2025. Então, a gente acha que, com isso, a gente ganha no território uma potência muito maior da causa. Você terá jovens também trabalhando junto com as outras escolas nessa mobilização e nessas ações concretas. Eu acho superlegal, porque aqueles um pouco mais velhos ajudam um pouco, os que são um pouco mais novos, e juntos eles vão desenvolvendo e criando uma cultura realmente de sustentabilidade e de preservação. Você falou uma coisa importante quando você fala de os mais velhos e os mais jovens. A gente começa a ação propondo que a escola convide os idosos do território para contarem para as crianças como era o rio no tempo deles. Então, a primeira coisa, tem esse encontro intergeracional e uma valorização também dos conhecimentos dos mais velhos e dos ancestrais também, dos povos originários. Então, tem todo um trabalho que começa por aí. Porque, muitas vezes, quando a criança olha para aquele balão cheio de lixo, ela nem vê naquilo um rio. já não vai acontecer. Quando eles começam, vão para lá e contam que nadavam ali, que era limpo, eles começam a querer que volte a ser daquele tempo. Perfeito, perfeito. Isso é maravilhoso. Porque os mais velhos vão chegando também para a escola de um jeito muito diferenciado, como informantes, como pessoas que sabem coisas daquele passado que não podem deixar de ser consideradas. Muitas vezes é isso mesmo. A gente vê o que foi, desperta esse desejo gostoso de retornar, de voltar a ser o que era. De voltar a ser o que era. Professora, o nosso tempo já acabou, terminamos aqui. É uma pena mesmo, é uma pena mesmo, mas penso que a gente conseguiu deixar aqui informações importantíssimas sobre esse trabalho que vocês estão realizando. Sua despedida para o nosso telespectador. Eu queria primeiro, Celeste, agradecer a você, a Ana, o pessoal todo da... Boas Novas. Boas Novas. Eu estava assim, novas, novas notícias. Não, Boas Novas. Pelo carinho, pela acolhida e pelo reconhecimento do que a gente está fazendo e por um espaço maravilhoso que é estar aqui contando para você e para todo mundo que te ouve o que a gente está fazendo. E quem sabe, como disse você, me inspirar para além do nosso território atual. É isso aí. Obrigada a todos vocês. É o que a gente quer. Inspiração e transpiração, com certeza. Conversei com a professora Silvana Gotijo, ela que é presidente do Planeta.com, a instituição que está aí sendo responsável, idealizadora desse prêmio de reconhecimento das melhores práticas de sustentabilidade, de inovação. Muito, muito bom. Obrigada, professora. e obrigada a você também que participou conosco no Conversa Pública de hoje. Até a próxima.